Estão coluindo o código de memória, estão lutando rejeitos do código de memória que tivesse participado da sua infância do projeto de polícia. Eles não estariam passando, eles não estariam criando esse impacto, eles não estariam na vida da sua vida. A polícia que eu quero nesse momento, é adequado e exaltado. Todos aqui, indireta ou inteiramente, estão participando desse maravilhoso projeto. Criando uma ruptura pedagógica na mente dessas crianças, na formação de suas personalidades para que façam a ter respeito para a natureza. Para que façam a harmonizar a sua vida com a natureza. Porque uma vida depende da outra. A natureza depende de que o homem, a terra de dentro, e que aconselhe que o homem precisa da natureza, lhe dê no mínimo a ponte da vida que é a água para que possa viver. Para que a humanidade não venha a crescer. Para que a nossa planeta não venha a ser seguida. Então, hoje é um dia muito pronto. É uma feliz presidência. É uma concorrência. É um dos fundos, dos fundos, do povo. Para quem mais conhece, está agora, nesse momento, falando dessas experiências que estão nesses projetos de outra natureza, de uma coisa real que vem acontecendo ao longo do tempo da nossa sociedade, ao longo do tempo da nossa sociedade, ao longo do tempo da nossa história. O que eu pedi, e agora nós estamos pegando um projeto de estudo, de novo que eu deixo público, é que a Preventura não apenas fique fazendo um monitoramento de um ou outro, que possa estar jogando de gestos no nosso bólico de poderoso, de gestos no bólico de poderoso. Não, não é o que é. Eu quero que seja feito um aviamento, um metro por metro, um rastreamento. E nós temos que passar, de bom caminho, que está lá a gente dispõe. Aonde é fácil detectar aonde está acontecendo esse jogo de deserto no mundo. É fácil, tem que ter que evitar. É só o merda, o merda e o meu que vem vindo, esse encontro dentro do mundo, nessa empresa, nesse... pode ser que a Bandeira de Irmão, ou o mundo, que põe a extensão do leito do nosso bólico. Porque senão, nós estaremos pagados a um futuro bem próximo a ter o leito do nosso bólico, sem corpo, sem árvore, sem árvore. Porque a gente está meio procurando, através dos roucos competentes da Preventura, fazer a conservação das nascências. É uma coisa básica, é uma coisa limitada, né? Deixar de fazer essa conservação das nascências. O que é o que pode ser feito? É ficar indo, beber a nascência como uma dignidade. E ali está toda a profissão dessa nascência, que é a ponte da vida. O fórum de agora, já, como o passado teve, em 2020, por ter as nascências que estão sendo decretadas, já não está produzido. Não é suficiente de água. Quando é comido por vida, tem paz. Bem diferente da época da minha infância, que nós voltávamos no fórum de agora, que nós pescávamos no fórum de agora. Tem que ser a ponte dos cidadores dos livros, dos poetas vazios para São Carlos. Quando é que nós temos um livro de São Carlos, citando o fórum de OCD e o fórum de São Carlos? A maior dúvida que é, hoje, para a sua conversação regional, um dia de sol espontâneo, para ver o quão cheio que é ensalado, que tem que pisar, sabe? Que fica a ensalada, se vê desse fórum de OCD, que tem que pisar, que está aqui, pelo gente, no mundo público, está sucundindo, e pelos deles. Porque aqueles que estão jogando os testes do nosso fórum de OCD, que são nossos fórum de OCD, não viveram em sua infância em programas como este, Jornal DBC Web